A Pampa, foi a primeira e única picape pequena do Brasil, a ter tração 4x4. Apesar de ser derivada de um carro de passeio, ela recebeu várias alterações para poder se adequar a um veículo com caçamba. Veja também, como funciona o inédito sistema de tração 4x4, e descubra quais foram os fatores que prejudicaram as suas vendas. Antes, de falarmos da versão 4x4, vamos primeiro a um breve resumo, do início de produção da Pampa. A Pampa, foi apresentada no Salão do Automóvel de 1982. Era baseada, na plataforma da segunda geração do Corcel. Mas, com algumas alterações como, um entre-eixos maior, com 14 centímetros a mais, que a versão sedã. As portas, eram menores, pois eram derivadas do Del Rey 4 portas. A sua altura de rodagem, ficou cerca de 3 centímetros mais alta em relação ao Corcel. Ganhou, novos pneus maiores, e recebeu também reforços estruturais, para poder suportar os 600 quilos de carga, na sua caçamba. A Pampa, se destacava à frente de seus concorrentes, por ser um veículo multiuso, que servia tanto para passear, pois herdava o interior e o conforto do sedã, no qual foi derivado. E também, para o trabalho pesado, inspirada na picape grande F-1000, passou a receber uma suspensão robusta na traseira, composta por eixo rígido, com feixe de molas. Já o motor, permanecia o mesmo do sedã, com o CHT 1.6 de 90 cavalos e 13 quilos de torque, até que aceitável para a categoria do carro. Com a saída do utilitário 4x4, Ford Rural em 1978. A Ford ficou sem um carro de passeio com tração nas quatro rodas. Com isso, ela viu que era mais vantajoso, criar uma versão 4x4 para a Pampa, e para a Belina do que criar, um novo automóvel para essa categoria. Em 1984, surge a Pampa 4x4, se tornando o primeiro veículo derivado de um carro de passeio, com tração 4x4, algo inédito para a época, e também para os dias atuais. Apesar de ter, basicamente o mesmo desenho da versão 4x2, a Pampa 4x4, se diferenciava por apresentar os seguintes aspectos como, a grade, que ganhou um novo desenho. O para-choque dianteiro, perdeu as ponteiras laterais, e recebeu um novo formato, bem mais reforçado, com auxílio de ganchos para reboque. Recebeu também, pneus para uso misto, para rodar tanto em cidade, como fora de estrada. As rodas, receberam um novo desenho, com o formato de cubo no centro, por causa do diferencial traseiro. Na lateral, ganhava novos retrovisores, agora maiores e mais distante das portas, melhorando assim, a visibilidade para cargas, e para o manuseio. Recebia também, um friso cromado, abaixo das maçanetas. Na parte da caçamba, recebia ganchos internos e externos, para auxiliar na amarração de cargas. E o mais curioso, eram, os dois bocais na lateral esquerda, que você vai descobrir daqui a pouco a função de cada um, então assista até o final, para descobrir essas, e outras curiosidades que só existe na Pampa 4x4. E depois que você assistir esse vídeo, e quiser ver a história completa da Ford Pampa, com mais detalhes, clique aqui no card, para conhecer a história dessa pequena grande picape. Por dentro, o painel é o mesmo da versão 4x2, com instrumentação mostrando apenas o essencial, como, velocímetro, nível de combustível, e temperatura da água. Mas, o grande destaque, ficava por conta do banco interiço que dava para levar até a três pessoas, porém ficavam meio apertadas, devido o tamanho pequeno da cabine. Outra característica bem chamativa, era a segunda alavanca, responsável por ativar a tração 4x4. Pois, ficava posicionada, ao lado da alavanca de câmbio, com a manopla contendo informações de ativação da tração. Já com o banco interiço, e com o console central no meio, roubando um pouco de espaço, o freio de mão mudou-se de lugar, e passou a ser de pé, agora recolocado no lado esquerdo, próximo ao pedal da embreagem, igual o da picape D20. Ah, e quando você acabar de ver esse vídeo, dê uma olhada também no vídeo da história da Chevrolet D20 4x4, que temos aqui no canal. E se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, com informações e detalhes de cada carro, então eu te convido a se inscrever no canal, para não perder a próxima história automotiva. Ah, e fique até o final do vídeo, para descobrir quais foram esses fatores que prejudicaram as vendas da Pampa, e da Belina 4x4. Para acionar a tração, era simples, era só puxar a alavanca seletora da tração para trás, e para desativar tinha que empurrar para frente. E outro detalhe importante, a tração só podia ser usada com o veículo parado. Já com a tração ativada, a velocidade máxima permitida era de 60 km por hora. Ah, e fique até o final, para descobrir por quais motivos, essa versão não foi muito aprovada, e porque a maioria, só preferia a versão 4x2, em vez da 4x4. O sistema de tração, era composta por roda livre automática, porém, sem o auxílio da tração reduzida, pois a tração era ligada diretamente ao câmbio, no qual perdeu a quinta marcha, para dar lugar a uma caixa de transferência, que era acoplada ao eixo central, que era responsável por levar a tração, para o diferencial traseiro, pois a Pampa tinha tração permanente somente na dianteira. Como, já visto aqui no vídeo, a Pampa contém dois bocais de combustível, na lateral. Porém, com a ligação do eixo cardã, para levar a força da tração para as rodas traseiras, observaram que era preciso reduzir, o tamanho do tanque, para poder caber o sistema de tração, e com isso o tanque de 76 litros foi reduzido para 62 litros, o que obrigou a instalação de um auxiliar de 40 litros na traseira. Sendo assim, a transferência de combustível de um tanque para outro, era acionado por meio de uma chave de alimentação, que ficava atrás do banco do motorista. Primeiro fator, foi que, devido o sistema da tração ser um pouco pesado, a Pampa 4x4, teve sua capacidade de carga, reduzida, de 600 para apenas 440 quilos. O segundo fator, era em relação ao câmbio, pois além de ter apenas 4 marchas, as suas relações eram bem curtas. Com isso, a sua velocidade máxima era de apenas, 140 km por hora. O terceiro fator, era o consumo elevado, com a tração ativada, pois o sistema forçava muito o veículo. O quarto fator, era que, só se podia usar a tração em terrenos de baixa aderência, como lameiros, ou estradas de terra, por causa dos dois diferenciais, que rodavam em rotações diferentes, ou seja, um rodava mais rápido do que o outro. O quinto fator, era que, com a tração ativada, só se podia rodar em um curto período, e com velocidade máxima de 60 km por hora, mas muita gente acabava se esquecendo de desativar a tração, e rodava acima do permitido. Com isso, o sistema rodava forçado, e ocasionava na rápida quebra dos componentes da tração. E se você sabe de outro fator, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Em 1986, a Pampa 4x4, passa a receber uma leve restilização na sua dianteira, incluindo nova grade, acompanhada de novos faróis. Já na sua traseira, passa a receber também novas lanternas, com luzes de direção, freio, e ré, agora separadas. E nesse mesmo ano, surgiram também as versões de acabamentos, L, e G, e L. Em 1990, com a união da Ford e da Volkswagen, originando assim a autolatina, a Pampa 4x2, recebeu o novo motor AP 1.8. Já, a versão 4x4, só era disponível apenas, com o motor CHT, que recebeu um novo nome, passando a se chamar agora, a I, 1.6. Em 1995, a Pampa 4x4, deixou de ser produzida, ficando apenas a versão 4x2, que também foi descontinuada em 1997, sendo substituída pela picape Ford Corrier, que mesmo sendo mais moderna, e com um visual totalmente novo, não conseguiu ter o mesmo sucesso da Pampa. Obrigado por assistir, e aproveite para se inscrever no canal, e curta, e compartilhe com os amigos, e veja outros vídeos do canal, que lhe garanto que você vai gostar muito.